Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Tentando ser o mais telegráfico possível, para o Sr. Deputado Rui Tavares, eu devo dizer que de facto a procura da eficiência energética é algo que nos deve unir e une, Sr. Deputado, não há dúvidas nenhuma sobre isso. E certamente que teremos novidades no Orçamento do Estado e, portanto, no caso do LIVRE, vocês apresentam medidas já condicionando valores orçamentais que nós queremos discutir em sede do Orçamento do Estado. No princípio estamos de acordo, temos que ver exatamente como é que fazemos isso. Relativamente à Sra. Deputada Alexandre Leitão, eu acho curioso que a Sra. Deputada Alexandre Leitão me tenha acusado de não ter falado do debate, quando eu só falei do debate, quantificando as medidas, mas tenha sido a própria Sra. Deputada Alexandre Leitão a trazer aqui, por exemplo, o alojamento estudantil. Talvez a Sra. Deputada Alexandre Leitão não se quere explicar o que é que o alojamento estudantil tem a ver com o IVA da eletricidade ou outro IVA qualquer. Mas também se falou aqui do IRS Jovem. Eu sei que os Srs. estão incomodados pelo Governo estar a governar, é da vida, estão tão incomodados pelo Governo estar a governar que até o complemento solidário para idosos mexeu muito convosco. Nós tocamos num ponto muito sensível ao vosso. Ó Sra. Deputada, nós não estamos preocupados com as sensibilidades do Partido Socialista. Nós estamos preocupados é com os idosos que mereciam esse apoio e por isso é que aprovamos o aumento do complemento solidário para idosos. Nós estamos preocupados com os idosos e por isso é que isentamos os medicamentos para quem beneficia do complemento solidário para idosos. Tenho pena que a Sra. Deputada esteja mais preocupada com quem tem a autoria da medida do que propriamente em resolver o problema das pessoas. Relativamente ao Bloco de Esquerda e mesmo para terminar, ó Sra. Deputada, eu acho, nós temos sempre um cuidado imenso quando entregamos as iniciativas do PSD, que é colocar a letra 12, normalmente a Times New Roman, que é para que todas as pessoas conseguirem ler a proposta do princípio ao fim. Eu estou cá desde outubro de 2019 e essas iniciativas do PSD, se for ver bem, elas tiveram ou medidas de compensação, que a Sra. Deputada aqui não quis referir, não sei porquê, ou eram limitadas no tempo, tinham um prazo transitório, por exemplo, para fazer face ao aumento do custo de vida. A Sra. Deputada só lê parte e ignora que a vossa medida custa 800 milhões e que a iniciativa de outros partidos aqui sobre o IVA custam 800 milhões ou mais. O que é que a Sra. Deputada disse sobre medidas de compensação? Zero! Não sabemos. Mas o que é? Quer cortar na saúde? Quer cortar na educação? Quer cortar na defesa? Onde é que quer cortar? Quer cortar nos apoios sociais? Quer cortar aos polícias? Ó Sra. Deputada, diga! Era importante ouvir o Bloco de Esquerda aqui. Disse.